Então vamos começar com mais um jogo do reinado de inverno, essa aventura de pé ficou muito calor humano, para dizer ao contrário, e nós temos cinco jogadores hoje, porque Wagner, infelizmente, Vala foi para Vala de novo, teve uma viagem a trabalho, chegou agora, está cansado, então vamos apresentar nossos jogadores de maneira totalmente imparcial, e vamos começar hoje com os meios, o meio do lado ocidental está Naovesh jogado por Peppa, e aí galera, aqui é o Peppa jogando Naovesh, o Slayer do grupo, vamos ver como é que eu vou sair hoje na cidade, Naovesh que vai finalmente pegar níveis de scout, aí ele vira Slayer do Slayer, e do lado é animes e cartumescos, está Harlock jogado pelo Max. Olha, ainda insisto que meu personagem não é nenhum nem outro, porém, e aí pessoal, aqui é o Max, estou jogando com o Harlock, eu estou com o alquimista médico do grupo. É porque tem um grande personagem de anime antigo chamado Capitão Harlock e a na nave Arcadia, aí você foi englobado pelo anime, e do outro lado por essa ação está Ayla jogada por um pouco aqui. Tentarei tirar mais do que dez oito. Quase não cortou. Foi no voo aqui. Também. Aqui também. Tentarei tirar mais do que dez oito. Eeeeeee, não cortou nada. Essa arbitralidade, senhor. E equivalente do outro lado está Aster, jogado por Fael. E aí pessoal, se for outro jogando com Aster, ele é um Asma com linhagem boreal, olha isso, ele é um Asma com linhagem do pessoal do fogo lá, só que ele tem sangue do pessoal do norte, então ele é meio que fogo e gelo, tipo Game of Thrones. E é isso aí, vamos lá. Ele é um Asma, ele é asmático, não entendi. É, ele é asmático também, ele se fria e fica tudo horrível. É por isso que é, toda hora ele perde um sangue. Exato. E por último, mas não menos importante, temos o que? Tem o personagem representando o Furry da galera. Jogado pelo Yuji. Oh, porque Yuji foi o mascote não importante. É, porque agora nós temos o lado ocidental e o lado anime barra. Não, anime barra Furry. Agora não tem mais um tema. Ah. Então, vamos de volta outra vez ao começo e quem se lembra o que aconteceu na sessão passada? O último é que o Lovador Gigante. A gente atravessou o portal e encontrou com o Lovador Gigante atravessando, tipo, atacando uma caravana. E nessa caravana a gente encontrou uma pessoa muito importante pro grupo, que era a nossa guia, que ajudou a gente durante a tempestade de neve, contou sobre a cidade e o nosso novo personagem também do grupo, que é o Arlok, que por sinal é um puta curandeiro explosivo. E depois disso, depois que, tipo, durante a tempestade, a gente teve um encontro com uma demônio fada do gelo, que aparentemente queria espionar ou conseguir informações sobre a gente, que ela é uma espécie de espião aparentemente pras bruxas do gelo. E depois, ela acabou indo embora, a gente conseguiu, não necessariamente despistar ela, mas acho que a gente, talvez perdeu um pouco de interesse temporário dela. E a gente seguiu a viagem quando a tempestade passou, e agora a gente chegou meio que numa vila que a gente descobriu ser muito parecida com a vila de Helder, onde a gente veio, lá no sul. E a Nádia, que teoricamente foi a nossa guia, disse que ia ajudar a gente aqui na vila com roupas e coisas pra gente se disfarçar e passar pelo pessoal aqui do Norte. Beleza, e ela cumpre a promessa, retornando com roupas de frio pra todo mundo, na moda que existe em Irrisen, então é o suficiente pra vocês se disfarçarem como locais, pelo menos. Só que como hoje vocês estão numa casa quentinha, ao invés de fazer um save de fortitude, vocês vão fazer um teste de disfarce. Uh, isso eu sou bom. Não sou bom, eu sou menos ruim. Deixa eu ver quanto... Deixa eu ver quanto... Se dá bônus. Sério, mano, disfarce. Puta que pariu, hein. É. Por hoje seria bem difícil, de fato. É. Quando chama muita atenção, o Va voltou pro plano. Rapaz, incrível. Peppa botou pelo menos um ponto de fato. 3. 3. E disfarce ainda por cima é uma das perícias que aumenta se eu estudar o alvo. Ô, louco! Sou só um gigante. Nada de mal. É. O meu pode ser 3 ou 7. Depende do que eu tô tentando disfarçar. Vou me disfarçar de uma bruxa, dizendo. É. É... Asterne... O problema do disfarce de Asterne e de Keaton é porque, primeiro, eles já são difíceis de se disfarçar como humanos, né? Porque, afinal, eles não são. E aí, Asterne deixa bem invisível que ele não sente tanto frio. Então, ele tá de camisinha regata no freu. E que tem, é... Tenta disfarçar de uma criança humana, mas... O rabo fica de fora, então... Aí ele faz uma segunda chance e tenta se disfarçar de próprio cara. E aí, vocês saem pela cidade. É... Só que aqui tem... E... Asterne chama um pouco mais de atenção. Vocês percebem que, também, a... Embora a casa de... Deixa eu... Só colocar vocês na... Na... Na cena... Espera aí... Quem é nós tá aqui? Quem é nós tá aqui? Pronto. Com isso, agora, vocês podem... É... Andar pela cidade. E... Se preparar. Eu vou ter que levar o... Os... Os produtos que eu trouxe. Mas, é... Ah, Roque, você também é um estrangeiro. É... É melhor você ficar com eles. Ok. Eu nem me lembrava mais que... Que... Que eu não era um do grupo, já. Não é? Eu achei que, pra mim, já tava de boa. Eu achei que o pessoal tava me esperando na cidade. Sabe? Curandeiro. Pessoas felizes. Ah, você meio que... Eu decidi viajar. Meio que você resolveu vir, mas... É... Não foi a pedido de ninguém. Assim, você veio porque ficou sabendo... Que o... 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 O antigo curandeiro da cidade tinha desaparecido. Tudo bem, tudo bem. Acontece. É que nem meu primeiro dia de escola. Ela sai da casa então da gente aqui, é isso? É. Ela... Sai da casa. E... Vai pela cidade. Vocês podem até acompanhar ela para um... Pelo menos até o centro da cidade, que ela vai entregar as mercadorias no... No armazém da... Da cidade. Ela diz que... É... O armazém é estritamente controlado. Porque... É... É... A nação de Rizem não tem uma produção muito grande de alimentos. E as bruxas não querem que o povo... Esbanja comigo. Então... É... Todos os... 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 As reservas do inverno que nunca acaba... São extremamente guardadas. É... A gente vai acompanhar ela ou a gente vai ficar aqui? Vou ficar aqui por enquanto... Eu... Eu... Eu nem sei quem são vocês direito. Então... Quanto a isso... Asternes, se você me permite... Permito. Essas pessoas aqui... Bom... A gente está em Insem agora, correto? Sim. Eu espero que sim. Acho que a gente vai precisar de alguma ajuda. Talvez seja justo que a gente explique a nossa posição para essas pessoas, para que... Elas entendam um pouco mais do que está acontecendo também. E... Você parece ter um certo dom com as palavras. Ah... Eu... Posso tentar conversar com as pessoas, mas... Eu não sei se... Digo... Não necessariamente com a cidade. Mas o Harlock e a... Desculpa, eu esqueci o nome da mulher. A Nad? Isso... É... Bom... Nós estamos dependendo um pouco da ajuda deles, né? Sim, sim. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Ah... Me afasta um pouco, eu vou começar com o Harlock. Ah... Harlock? Estou vendo ali na cozinha fazer um chá. Posso acompanhar? A casa não é minha? Eu sigo, então. Ah... Quais são os seus planos aqui em Irizen? Eu sou um médico. Eu vim aqui... É curandeiro. É o que as pessoas menos civilizadas dizem. Eu fiquei sabendo que... A cidade estava precisando e eu vim pra cá. Eu não sabia que eles tinham... Problemas com estrangeiros. Ah... O povo de Irizen é bem fechado. Principalmente por conta das... Das bruxas e... Toda a maldade que ela causa. Isso acaba deixando com que as pessoas fiquem bem... Suspeitas e estrangeiros. Mas... Você diz que veio aqui pra ajudar as pessoas, certo? É... É... Sabe? Curar uns fungos no pé, umas DST... Essas coisas. Bom... Eu não sei quais são suas inspirações ou mesmo suas omissões, mas... Se você tem a intenção de ajudar as pessoas, talvez... Você possa fazer muito mais do que isso. Você tem talentos e habilidades que podem ser bastante úteis... A... Ao nosso grupo. E um dos nossos objetivos é justamente... Ir... Direto contra as bruxas do inverno. E se tem alguma coisa que mais causa prejuízos das populações aqui de norte... São elas. Você... Gostaria de tentar se juntar a gente? Eu sei que talvez possa você pedir muito, mas... Principalmente porque... Provavelmente existe um grande perigo na nossa frente, no nosso caminho, mas... Se você estiver ao nosso lado, talvez... A gente tenha uma grande... Uma... Uma chance melhor de conseguir. Ah... Tá... Meu cara... Olha, enquanto vocês estiverem aqui na cidade, eu ajudo, tá? Então... Ok. Ah, Jesus... Eu acho que o chato tá pronto. De qualquer forma... Já... Já é uma grande ajuda. Você... Veio de onde? Veio? Tem um buraco. Satisfonte. Entre... Entre Gab e... Esqueci o nome do outro buraco. Existe uma linha... Entre duas nações mágicas... Chamada de Mana Wastes. Eu não sei se você... Desolações de Mana. Não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já ouviu falar. Isso seria a knowledge que é. De graça. É... Vamos ver se já ouviu falar. É... Se for muito perdido, provavelmente não. Não sei se você já ouviu falar. Não sei se você já ouviu falar. Se você já ouviu falar. Não sei se você já ouviu falar. Então... Pensa mais ou menos assim. É... Um lugar que existe entre uma... É... Entre uma... Nação chamada Gab. Que é governado por Undeads. E uma outra nação chamada Nex Que eu não sei exatamente o que eles são Porque eu não tenho link aqui pra eu falar sobre eles Então, magia não funciona lá É engraçado Quando tentam usar magia Dá merda Eu não sabia que eu tava vindo pra um outro lugar Que fazia merda com magia Mas aparentemente Bolarian faz merda com magia Somente as magias arcanas Ou até mesmo as divinas Não tem lugar nesse lugar Você acha que pra mim faz diferença? Talvez pra você não Mas pras pessoas do meu país Talvez faça Ah, não sei Pensa assim, cara, você tem andade de um lado E uma magocracia do outro Eles fizeram tanta merda Que no meio entre eles não funciona magia Parece um local divertido Nossa, pra caralho E lembre de nunca visitar Aham, certeza Bom, você tinha a pretensão de ficar aqui por bastante tempo? Ou era uma coisa só de passagem? Eu não, tô de passagem, por aí Eu viajo porque é divertido É um bom esperto Meu pai viajava também Quando ele ainda era Era mais jovem E isso levou ele a lugares Caralho, ele tá longe, hein? Você tá longe Agora que eu vi que Alkenstar é lá embaixo Puta que pariu, hein? Mas viajar sozinho Bom, às vezes pode trazer bastante perigos Então Vai sempre melhor Não, não, você não entendeu Eu não sou aventureiro Médico Eu tenho um diploma comigo De faculdade Bom Acho que nenhum de nós é Ele é um aventureiro Quando começou a ser jornada A questão é que não tivemos exatamente escolha A gente foi literalmente obrigado a seguir Ah, não Já falei Enquanto vocês estiverem aqui Eu ajudo, sério mesmo Não, não tem problema não Bom, ok, loco Obrigado pela ajuda Suça Eu vou vazar Espero que vocês não precisem de cirurgia Bom, eu acho que a gente também espera Eu bombei nessa matéria Ha Posso sentir seu centro de humor Mas Bom Se a gente precisar Ou se você precisar de algo Eu só vou nos avisar Então eu saio Beleza Eu só quero fazer uma percepção Só pra ver se eu ouvi essa piada Ah, é A Loki Quando você termina de fazer o chá E serve Você nota que a chaleira Já foi lavada E guardada Assim que você terminou De usar Os itens da cozinha Você virou de costas E já está tudo limpo E organizado E guardado Esse lugar é assombrado E os outros também notam Que vocês A bagunça que vocês fizeram Com bagagem E tudo Já está tudo arrumado Camas feitas Até As roupas de vocês Foram costuradas E limpas Enquanto vocês dormirem Detect Magic Tem algum Servente invisível Por aqui? Sim Você sente presença de magia Mas Desconsiderando vocês Você tenta isolar Você não sente nada Ok Bom O que quer que esteja acontecendo Na casa Pelo menos Não parece ser um espírito marígono Eu garanto Que no segundo andar Tem uma rosa se desfazendo E um candelabro Cantando em Francês Mano Pior que dá certo Só fingir que Tipo O cara ficou pobre Ótimo Anyway Ahn A Nath está peraí Eu quero fazer um teste Falei? Acho que ela foi pro centro Mas eu queria fazer um teste Pegar uma garrafa Descer Localzinho aqui Colocar ela no chão Pra ficar de longe olhando Aí quando você fica olhando Uma Uma brasa da lareira Cai no seu rabo Você Grita que nem um pão Só pra o rabo E quando olha A garrafa Droga Uma calda queimada E ainda não descobri o que é isso Bom Talvez eu tenha descoberto Que Talvez os espíritos Não tenham Muita paciência Pra esse tipo de brincadeira O que quer que seja isso Afinal de contas Se Ela está ajudando na casa Seria bem chato Se essas pessoas Ou as visitas Bem Começassem a atrapalhar De vontade própria Mas O que quer que seja acontecendo aqui E Quem quer que esteja cuidando da casa Eu só Bom Eu agradeço a hospitalidade O que vocês estão fazendo com a gente E eu Com essas desculpas Que Talvez a gente seja incomodando No momento que não vamos buscar muito tempo Faça um teste de diplomacia Vamos lá Eu ainda tiro mais de 10 hoje Ah não Só um de 2 Fai Beleza Nada acontece De boa Bom Eu só vou Me ajeitar na casa Assim que a Nadia voltar E conversa com ela Também Bom Eu vou sair pra cidade Mender os itens então Tá Mas eu acho que a Nadia já estava meio que Pretendendo seguir com a gente Mesmo por conta da Toda a situação com a filha dela Então Não sei se isso vai ser exatamente o problema Conver se ela A Nos ajudar É De uma forma ou de outra Ela sabe da presença dos cavaleiros Da Baba Yaga Será que não seria uma boa a gente contar pra ela o que está acontecendo de verdade? Por ela ser de Iris Talvez ela consiga nos ajudar mais se ela soubesse de toda a verdade Eu concordo Mas Eu não sei se ainda é hora Vá no seu bem A Nadia ela parece ser realmente Uma pessoa que Parece se preocupar bastante com as pessoas daqui E ela tem um motivo muito grande Se for a verdade Pra ir contra as bruxas Mas a verdade Da mesma maneira que pode colocar a gente em risco Dependendo de pra quem a gente contar Também pode colocar ela em risco Dependendo de quem ouvir Não Isso daqui seria algo bem mais Sigiloso mesmo É mais questão que Eu sei lá Eu não sei A questão é que Não estamos sozinhos na casa De repente passa uma panela Não estou sozinhos na casa É, não vai dar uma boada É, não vai dar uma boada É, olha Um passarinho Panelas não voam Ih, não 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 Certo Então Nádia foi Andar com o Nalvest Nalvest fala o Scout Passo Ah, falo Falo Aprendi a falar Recentemente É, a gente ajudou A Edron foi Professões de linguagem Aos ganham uns tôqueres nem nores certo, vocês caminham pela cidade vocês passam por uma casa em ruínas, bem próximas ao centro da cidade e o que seria essa casa? você vai perguntar para a Nália? isso ela suspira meio amargamente há um tempo atrás o nosso ancião da cidade um homem chamado Tijovar Lekovic ele, Nalzena, a bruxa que domina essa região suspeitou que ele participava da rebelião que ocorre em Irrisen um grupo que se autodenomina de Arautos do Retorno do Verão eles buscam derrubar o governo das bruxas e aí, Nalzena, só pela suspeita, mandou que seus guardas queimassem a casa de Tijovar com ele, sua mulher e seus filhos dentro parece um pouco exagerado, não? sim, Tijovar sobreviveu e ela mandou amarrar o pendurado no relógio da cidade até que ele morresse de frio uau essa é a vida do povo que sofre muito na mão das bruxas de Irrisen e vocês mantêm dados sobre isso? isso foi sempre assim? existiu uma piora em algum momento? dizem que uma das filhas de Babiaga uma das rainhas de Irrisen ela é benevolente ela tentou ajudar o povo mas mesmo assim, Babiaga veio por ela e quando a próxima filha retornou ao governo tirano novamente uau entendi, hein? existem vários lugares que vocês podem vender seus equipamentos na cidade existem as miudezas de Verana que fica próximo da praça da cidade e o ferreiro da cidade também vocês podem encontrar várias equipamentos e mandar fazer armaduras e e armas parece promissor eu acho que alguns de nós ainda precisam de alguns equipamentos um pouco mais próprios sabe? vou tem uma taverna na cidade a Doninha Branca agora cuidado com a Dona ela é uma mulher fria que teme muito as bruxas ok e mais alguma coisa? não tente não chamar atenção e qualquer coisa entre em contato comigo eu estarei no armazém da cidade que fica ali em cima daquela coluna beleza beleza você pelo que você se lembra de de Heldren as miudezas de Verana ficam exatamente na mesma posição que a loja de secos e molhados de Heldren ferreiro fica no mesmo lugar também e a taverna também no mesmo lugar e as ruínas da cidade onde ficaria a casa da prefeita de Heldren caramba eu vou vendendo essas coisas e vou voltar pra pra casa pra falar com o pessoal beleza na prática Heldren Wildsby Wildsby ele tem um valor de equipamento de 500 GP vocês conseguem vender até 2.500 GP de equipamento ok nós temos 1.048 GP de equipamento então vocês ainda conseguiriam vender mais 1.100 até que se passe pelo menos uma semana beleza beleza então eu vou passar vou entregar todos os mercadorias aqui entre o ferreiro e as miudezas novamente a semelhança das pessoas é grande porém é uma coisa distorcida o ferreiro da cidade ele é também um homem grande só que em vez de contar com a ajuda da filha ele conta com a ajuda da esposa e em Heldren era e elas não tem filhos em Heldren ele era um ferreiro era um homem grande contava com a ajuda da filha que a esposa já tinha morrido hum uau você lá fica sabendo que ele também trabalha muito mais do que o ferreiro de Heldren porque ele também é responsável pelos reparos das armaduras dos guardas da torre paga existem pelo que ele conta pela movimentação existem muitos guardas mesmo dezenas e dezenas ok é um exército é um exército considerável hum as pessoas aqui são mais caladas parece não sim fora o fato de que é todo mundo como é esqueci a etnia dos vikings de igualaram é escald é a linguagem todo mundo caiu do chat não eu não sei mesmo o que você está falando ok eu estou aqui mas não estou lembrando é a etnia de igualaram é do vikings os ufen ufen não ufen ufen é ufens os ufens a maioria das pessoas são ufens e é aquele povo mais duro você nota que o sofrimento amarga as pessoas então você nota que as pessoas são muito mais amargas do que as pessoas que vivem na zona de de clima bom como é Helden beleza eu vou me aproveitar disso eu vou dar uma olhada no que o ferreiro tem calado ele tem alguma coisa de ferro frio aqui aí você nota que aparentemente é ferro frio a especialidade dele perfeito ele tem espera espera pra ver se isso é uma piada ou não hum ah tá hum 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 ele tem já pronto láminas e pontas de flecha tudo de ferro frio beleza eu vou porque fadas aparentemente são problema constante eu vou entregar pra ele a maior parte dos nossos equipamentos metal né vender pra ele dizer que eu acredito que ele fará um bom uso até porque a loja dele é uma ferraria né ele fica pressionado pergunta a você onde você conseguiu tudo isso aqui por perto como não conseguir tudo isso não essas coisas parecem vir de terras distantes hum de qualquer jeito eu não vou fazer muitas perguntas eu vou precisar é é tomar um um empréstimo entre os outros comerciantes da cidade mas é quero muito fazer negócios com você parece perfeito ele rapidamente consegue o dinheiro a mulher dele vai buscar e volta e paga tudo que ele não é todo dia que ele lida com a quantidade de dinheiro assim também é eu entreguei dois Zipping Masterwork acho que pra ele dois não três bastante coisa e também você conversa um pouco com ele você nota que ao contrário de Helden não existe um vendedor de poções na cidade hum é que lá em Helden tinha uma alquimista e aí a vida tá bem desfocada nesse sentido porque aparentemente o homem que cuidava da capela local desapareceu tem algumas semanas hum que é o cara que teoricamente o Harlock veio substituir né é um sacerdote de Farasma que cuidava do cemitério parece uma história bem triste espero que este homem encontre seu caminho de volta sim é sem um alguém um alguém pra guiar as almas as pessoas temem que as forças da floresta sobrepugem a cidade seria interessante um alguém com magia divina é vir para essa cidade mas as bruxas são são contra a religião então existem poucos sacerdotes bom o senhor sabe que talvez nós temos inclusive a pessoa certa se me dar licença eu tenho outros negócios para tratar muito obrigado espero vê-lo em breve tenha um bom dia senhor que a neve não cubra seu futuro de desejo mesmo eu vou voltar até a cabana da Nádia na casa da Nádia para falar com o pessoal então gente trago boas notícias para alguns de vocês aqueles que ainda não tem equipamento de ferrofrio e gostariam de se equipar para lidar melhor com nossos inimigos o ferreiro o ferreiro da cidade parece ser bastante excelente nesse ponto acho que a Ayla não tinha ainda não tem que diabos vocês precisam disso daí porque muitas fadas adoram entrar no nosso caminho e ao contrário das lendas elas não saem por bem e talvez precisemos bater um certo papo com o Nola De repente uma faísca acontece e do nada surge de novo no meio do grupo né e ainda está com o nome antigo então parece com a perda do sacerdote da vila as coisas aqui estão degringolando um pouco eles precisam de um pouco de fé você está esperando o Caio responder? não Nola estava fazendo apoio com uma mão só com a mão nas costas e com as pernas no ar claro que seria interessante para mim essa cidade precisa de animação precisa de garra precisa de que alguém tenha espírito para essa cidade mas eu estou com então a agd é a asa do Cavaleiro do Iago sobre mim eu teria que passar para uma pessoa para eu poder ficar aqui nessa cidade exato asten você parece que tem tomado as decisões pelo grupo o que você acha de tudo isso? agora o personagem do Max não está entendendo nada eu acho que as pessoas são livres para tomar a escolha o que você está assistindo? bom é Harlock o que eu tenho a ver com isso? o que vocês estão falando? vocês são meio doido né? é é por que você não se senta porque nós temos uma longa história para te contar? senta que lá vem história eu escuto eu escuto aqui da cozinha tudo bem tudo bem hum você sabe alguma coisa sobre Baba Yaga? hum não você se lembra da Nádia falando sobre os cavaleiros de Baba Yaga? vou admitir que não estava prestando atenção tudo bem acontece mais ou menos o seguinte esse país foi invadido há muito tempo por Baba Yaga um exército de lobos e trolls e eu não sei mais o que que tomaram todas as terras mas de cem em cem anos essa mulher volta pra cá e transforma uma de suas filhas uma bruxa do inverno na líder desse lugar pois bem Baba Yaga sumiu junto com ela seus cavaleiros foram mortos nós presenciamos a morte do último deles e bem ele nos deu a missão de encontrar Baba Yaga e parece que a nova que a filha dela aí tem papel meio grande em todo esse rolo dela ter desaparecido e nós nos tornamos o novo cavaleiro dela hum parabéns pois é pra deixar bem calmo foi sem opção é não vou te dizer que eu reclamo não viu mas tem seu ônus mas tem seu bônus enfim o Nola é uma das partes que recebeu o esse dom ou fardo ou como queira que amar e bem ele não pode seguir o caminho dele a menos que ele entregue esse dom pra alguém mas o caminho dele não é com vocês? então até era mas parece que essa cidade está precisando mais da força dele do que a gente parece que eles não precisam apenas de um curandeiro mas sim de uma fé você é capaz de suprir eles isso? eu tenho fé na ciência eu não sei porquê mas eu acho que não vai ser o suficiente hum bom tem toda essa história aí e bem a gente está precisando de uma força porque como você já deve ter ouvido falar pelo menos da gente o inverno não está contido apenas aqui ele está se espalhando pelo mundo eu entendo que seu papel é mais aqui na cidade mas bom se tiver interesse em em reprimir esse mal do mundo fica aí o convite ok eu faço uma cara assim de cético é ok ok vou vou pensar no caso com carinho bando de doido em off eu eventualmente tomo o lugar dele, tá? não, sem problemas não, eu imagino até porque pela história do seu personagem eu acho que é muito mais divertido se acontecer isso depois de você ter uma revelação que as coisas são reais, sabe? nossa, fadas existem ahn meu Deus, não é que esses malucos tem razão eles tinham que ficar o portal mesmo eu fico sem mais dois de atributo durante um tempo hum hum bom mas enfim é tudo isso aí hum Nola, se você puder dar uma força pro pessoal do tempo então já que esse é seu desejo nós não vamos ainda te culpar aí do seu destino, mas eu não vejo porque você não possa seguir dois vamos é vou agora mesmo ver que como está a situação da capela e já vou começar a encomendar as máquinas despesas e tratar uma recepcionista para as admissões, né? ele era clérigo ele era clérigo do quê? classfit como é que chamou? kurgris alguma coisa assim? kurguess kurguess é o deus do esporte dos impostos da marona dos impostos da marona dos impostos da marona cacete esse era o personagem do Kai ok é, ele ficava o tempo todo entrando soco da gente pra gente fazer os exercícios é ultrapassar os impostos da marona ultrapassar os impostos da marona sim beleza então uhum hum bom por enquanto eu tô aqui tá até eu achar um lugar pra ficar abrir minha lojinha de alquímicos beleza? uhum não, sem problemas enfim então alguém bate na porta toque 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 pode entrar eu acho quem é? vocês veem uma mulher de cabelos loiras pois não senhora olá soube que forasteiros estavam ficando com Nádia e vim é oferecer um pouco de hospitalidade em nossa cidade é muito bom acontece que a Nádia não tá aqui não, tudo bem só vim fazer um convite é existe existe chá quente é lá na taverna linha branca se vocês quiserem é só passar lá vou parar tomar um pouco então serão meus convidados meu nome é Katrina e é a senhora é a senhora é meu marido entendi ok pelo convite é pelo convite aí ela vai embora é quem disse que o lugar era não aceitava bem estrangeiros Nádia pediu pra tomar cuidado com essa daí sério agora você me preocupa ela foi a única pessoa que realmente agiu dessa forma com a gente e embora bom a hospitalidade dela seja novável eu não sei o quanto ela era sincera não é não é só ir lá e descobrir melhor esperar a gente voltar eu não vou parar tipo pelo ver vocês não estão muito acostumados a viajar se a gente vai pros lugares a gente conversa é normal o povo não gostar muito dos estranhos leva um pouquinho de tempo uma lábia mas dá certo gente pode podemos fazer um esforço de conhecer o lugar e saber com quem estamos lidando e aproveitamos e pegamos uma espada pra Aila o que vocês acham? eu acho que é uma boa mas bom talvez fosse interessante esperar a Anandia voltar afinal de contas a casa dela se a gente simplesmente sair e ela não encontrar ninguém bom pelo menos a gente deveria deixar alguma coisa alguma informação pra onde a gente tava ela vai pra uma armazém querem até lá? pode ser então beleza ah será que o ferreiro tem volts pra mim? eu tenho certeza que sim que tem já é uma boa a gente já pode começar a se equipar pela jornada que a gente vai enfrentar sim até porque não temos muito tempo e precisamos fechar aqui o portal maldito é em retrospectiva você perguntou até e disse que o ferreiro disse que o carto inteiro da cidade é gnomo e ele costuma fazer setas pra ele mesmo justo bom antes de sair da casa eu só falo sozinho pra casa obrigado pela hospitalidade e saio não não eu tô nem agradecendo você nota que um cachecol veio voando da a bide e se enrolou no seu pescoço agora ele aperta até o sufocar e eu morro calma, faça save ainda bem que a casa gosta de você a gente pode observar muito vocês podem fazer um teste de conhecimento natureza conhecimento natureza caraca, saber de uma casa natureza você se recorda de que existem um tipo de fada que é muito comum em Irrisem, chamado espíritos caseiros que são pequenos espíritos e fadas que vivem em casas e ajudam os seus donos um desses tipos de espírito é chamado Domovoy são espíritos que fizeram amizade com um membro da família e acompanham todos os descendentes aparentemente essa casa de Nádia é habitada por um desses espíritos chamados Domovoy são parecidos com pequenos gnominhos do tamanho de uma maçã e bom, se a gente reconheceu então eu só agradeço pelo nome dele tipo, não exatamente pelo nome nome dele, mas eu agradeço obrigado Domovoy e... sai e eu peço desculpa pela garrafa me sente mal aparece um gnome e dá um joinha high five só sai o joinha cara disso bom, então vamos até o armazém ferreiro e estalagem armazém ferreiro e estalagem é é beleza vocês... é... é... é vocês saem da casa, vocês vão ao primeiro ano mesmo? Armazém. Armazém. Muita gente nessas camadas. Opa, essa. Vocês lá encontram uma mulher chamada... Você rapidamente encontra uma mulher chamada Birgit Rolorova. Parece uma mulher mais ou menos de meia idade, muito calada, ela parece estar incomodada com alguma coisa, ela faz algumas perguntas pra vocês antes de chamar a Nádia. Fica perguntando de onde vocês vieram, quem são vocês, se vocês são parentes de Nádia, alguma coisa assim. Primo removido três vezes? Oi? Primo removido três vezes? Não sou de muito longe não, não sou parente de Nádia, mas sou amigo de Nádia. Porque desde a morte do marido dela, que ela tem ficado muito sozinha, nós já perguntamos se ela não gostaria de casar na Nádia, mas até agora ela tem se recusado. Ela dá uma piscadinha assim, como se dizendo assim... Espero que vocês não vivem em pecado há muito tempo. Acho que ninguém espera, não é mesmo? A Nádia chega e já, já... O que vocês estão falando aí? É sério, essa conversa agora? Então, já estão prontos? Mais ou menos, vamos terminar de nos aprontar agora. A mulher do dono, da Nodinha Branca, passou em sua casa para nos convidar para um chá. Aí ela olha assim para a Birgit. Ela é estranha, ela nunca foi uma pessoa muito de chá, mas é uma cidadã respeitável de nossa cidade e talvez seja de bom grado vocês atenderem o seu convite. Aí você nota que ela está fazendo um... diminuindo assim, passa um senso mantivo aí. Alguém passe, por favor. Ah, bem fácil. Oxe. Não, veste talvez. Caio, sai daqui, Caio. Não, não, não. Não, todo mundo passou. Não, não, não. Cuidado. Se piquem. Hum... Aí ela sorri assim e continua... Volta para continuar a descarregar as mercadorias da Amazônia. Bom, então estamos indo até o Ferreiro. Adeus. Tchau. 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 Espero que... Pode deixar. Tchau. 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 Não chamar atenção, não nivelar nossos planos Talvez a gente precise procurar novos meios e nos comunicar Tipo mensagem? Vamos falar gigante, eu to falando Talvez Talvez Uma coisa que você nota é que quase ninguém na cidade fala tal Dany Comum, essa língua secreta É mesmo, a gente pode falar em comum É Mas o comum as fadas não falam Eu acho que o comum Max não fala As fadas dizem não Pode ser Então perfeito A gente é aquele grupo de turista brasileiro Conversado em português no meio Sei lá do Japão Né? Então Eu não tenho nenhum motivo pra desconfiar da Nádia Mas eu devo confessar que eu fiquei curioso com essa dona e esse convite secreto e Eu não sei se a gente não desperta mais o interesse dela não comparecendo, sabe? A questão é A questão é se a gente for, o que a gente ganha com isso? Inchar E pessoas na cidade, a gente conhece elas Quer dizer, eu conheço elas pelo menos Tipo, eu to indo porque Até que se o próprio contrário Eu ainda vou ficar aqui, né? Então, tipo... Bom, a gente pode conversar com as pessoas da cidade A gente pode tentar ver o que ela realmente quer Mas... Tá bom, a gente não esqueceu do nosso objetivo aqui Nós estamos aqui pra salvar a cidade Não, com certeza não Esse... Acabar sendo de qualquer forma Um dos nossos... Uma das... Uma das consequências Mas a gente ainda precisa fechar o portal E cada tempo que a gente perde aqui Tipo, mais o inverno se expande Vocês sabem fechar o portal? Sim, sim Sabemos Ele está na torre Onde aparentemente A bruxa está E é o mesmo local onde a filha da Nádia está Então... Uhum A questão é A gente não vai sair Antes de... Antes de falar com a Nádia mais uma vez, correto? De acordo com como foi programadas as quests Eu acho que não Então... Nós temos a tarde de hoje Pra visitar Pra descobrir qual é a dessa Doninha Branca E... Encontrar com a Nádia E sair daqui Pra talvez nunca mais voltar Bom... Vamos ver o que ela quer então Mas... Fiquem atentos É... Não acho que vai ser uma armadilha em meio a... Principalmente se vieram em outras pessoas lá, mas... Olha... Eu não estou descartando isso não, viu? Inclusive que tem bebochar por sua conta e risco Gente... Vocês são... Paranoicos Vocês são uma pequena milícia armada Obrigado, Harlock É tão difícil as pessoas notarem O problema não é a nossa capacidade de combate Olha o tamanho daquela mulher ali com espada, cacete O problema são os nossos inimigos Eles são maiores do que a gente É... Vamos lá Conversando entre a gente que a gente não vai resolver isso E eu não gosto de chá Faz bem cara, tem antioxidante Cara... O chá de limão do... Outback é a melhor coisa do mundo, velho É... É... Aquele chá é bom mesmo Eu tava com saudades de outback só pra beber aquele chá Então... Rapidamente... Vocês estão indo pra Daninha Branca, né? Não... Pro Ferreiro Ah... Então tá... Tá... Vocês vão no Ferreiro e... Vão no Ferreiro Fazem... A... As suas compras Ele... O Ferreiro tá... Já tá bastante feliz com os negócios que tá fazendo com vocês Né? Né? Olha... A mulher do Daninha Branca pode odiar a gente Mas o Ferreiro vai amar a gente pra caramba Né? É... Tenho certeza que você quer uma espada tão grande Poucas pessoas conseguem carregar uma arma desse tamanho Mesmo entre... O... Os guerreiros de... Da terra dos Reis Ninorm Aí é... É... Ele falando pra Ayla Desculpa aqui Opa! Pra mim? É... Não se preocupe Eu sei me cuidar... Daí... Tipo... Se ele vai me entregar a espada Eu já mostro pra ele a minha força Realmente... Sua força é impressionante Obrigado Parece um... Um dos lendários guerreiros... Que existiam nessas terras... Antes do... A chegada do Inverno Eu não tenho interesse de um escudo mágico... Não tem interesse de um escudo mágico... Interessante... Que pergunta pra fazer pra alguém que acabou de comprar uma arma de 2 vezes na... É... É... Mas... A gente chegou a vender as... As coisas já, né? Chegamos Já É... 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 Eu vou dar uma passada lá na Venezes Verona Enquanto vocês daqui daqui a pouco Esse não é o Ferreiro de Helder Não, não... Esse não é o Ferreiro de Helder... Enquanto... Que foi... É... Renomeado... Não... Apenas renomeado pelo mestre Não é... É... Enquanto eles... Estão lá... Eu vou na... 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 Mas... Eu fiquei curioso sobre... A mágica? Sim... Dizem que... É... Está em uma herança da minha família há muitos anos Meu até passado... É... Conseguiu sobreviver ao ataque dos arqueiros Da... 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 Da cidade do Norte Graças a esse escudo que é capaz de proteger contra a mais afiada das flechas Antes de comprar eu dou um Detect Magic Na prática é um Arrow Catching Shield Porra, eu adoro esses Shields O cara é pra cacete, me adoro Mas você quer me dar tipo, assim, assim de cara? Não, estou perguntando se você tem interesse em comprar No final você transita com muito louro Não é tanto assim Tudo bem, mas agora você sabe que ele existe Talvez mais tarde você passe aqui com mais outro Cara, esse é aquele item que você quando está jogando aquele jogo de RPG no computador Você chegou na primeira cidade Tem aquela porrada de item legal, mas você tem 5 GP Mas eu pelo menos estou com a minha Great Sword de Cold Iron, né? Isso aí Uhum Ah Code Iron é o que mesmo? Só... Ferro frio Mas tipo, só é boa contra... Ela basicamente adora a Redução Ela não é considerada tipo Master Orc Não Só por ser Code Iron não É só a Damantite que... Toda a arma de Damantite é Master Orc Uhum Uhum Basicamente Code Iron é bom contra as criaturas caóticas, né? Demônio e Fada Sim É arma da lei É arma da lei Beleza, vocês concluem os negócios com o Ferreiro, a não ser que queiram conversar mais um pouco com ele Hum Hum Bem boa Só estou acompanhando esse povo aí, fazendo o tour da cidade E eu... peço para ele as... as botes de Code Iron Ui, de 10 botes? Ah é Pois não, pequenino Depois eu pergunto a Red Depois eu pergunto a Red Que estranha Ele tem quanto? Você é um da... você é filho de algum jaduiga da capital? Eles que tem essa moda de ficar se vestindo com esses... é... orelhas de gato e rabo de gato Talvez Talvez O povo estranha É... eles gostam de... de... se vestir como aventureiros do sul Essa moda desses jovens é cada vez mais estranha É... é... Vamos... vou sair sorrindo e acenando Para não entrar com muita tensão Não... Não... é... é um detalhe da... da... é... que... atualmente... é aquele momento do tempo que é eternamente dura A moda entre a juventude de... de... da alta nobreza de Izen é... é... é se vestir de aventureiros, né? É o fashion... statement... do momento... Beleza... aí você compra... quanto você... é... 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 gastar aí com ele Beleza O material de Code Iron é... 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 vai comprando que ele vai fazer Sempre tem Beleza Já... é... 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 E não é pra agora... mas... é... só pra ter a noção de como que vai funcionar... é... 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 é...ni aquele esquema de fazer item mágico, como você estava pensando? Bom, eu coloco o seguinte, você pode fazer do seu jeito, do jeito normal ou você pode envolver o resto do grupo todo, aí do resto do grupo todo, quem tem craft wanders, magic itens, tipo assim, já automaticamente não precisa jogar um dos testes, porque um dos testes é, ou tem, faz um teste até o craft, ou tem um feat para fazer o item, aí você já tem sucesso automático na criação dos itens, mas aí vai ter outros testes que podem aumentar ou diminuir o preço do item, ou dar algumas propriedades únicas, de acordo com o sucesso, aí é uma coisa mais caótica, mas que exige que o grupo todo ajude. É porque eu não gosto muito também de ficar lá, tipo assim, vamos fazer 5 montos da resistência na sequência, aí é usar a... quando você ainda é nível... Se você acompanhar esse nosso jogo, você vai ver que isso nunca acontece. Ah, beleza, se você for comprar, criar uns itens de um em um, é bem legal essa régua. Agora, quando você é nível baixo, pode sair umas coisas meio loucas de ficar um item muito caro, assim. Entendi. Tá com o dinheiro contado, é, se tá com o dinheiro muito contado, aí não é bom não, mas quando você já tá meio que esmanjando um pouquinho, aí é legal. Entendi. Tá, de qualquer forma eu passo na verana lá, antes de a gente conseguir. Você vê que é uma coleção, assim, de coisas que só uma acumuladora conseguiria, tipo assim... Miudezas mesmo, tudo que é de miudezas, joias, pedras, casca de caramujo, você consegue de tudo aí, né, nesse lugar, e tem secos e molhados normais de uma vida bem afastada como essa, mas é realmente uma coisa impressionante, e é uma, tipo assim, a pessoa mais genuinamente simpática que vocês encontraram em Waddle, ela é uma senhora simpática bem ao contrário da, 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 da equivalente dela, que é uma, é a única, é a pessoa mais ranzinha da lá de Heldon. Deixa eu ver. Ah, olá? Olá, meu filho. Tudo bem com você? Nunca vi você aqui antes. Ah, sim, eu acabei de chegar na cidade, estou com alguns amigos aqui, mas não devemos ficar muito tempo. Ouvir dizer que a senhora possui uma coleção incrível de itens, sobras-primas e coisas do tipo, a senhora vende essas coisas? Ah, vendo, tenho que conseguir meu sustento para conseguir mais coisas. muitas pessoas não estão preparadas para entrar na floresta ou andar na neve, então, sapatos de neve, casacos, esquis, até mesmo um trenó para ser puxado por cachorros. ou por outros tipos de animais como lobos ou gatos gigantes ou coisas assim. Todo mundo já tem um chinelo de neve aí já? Não, eu não tenho. Quanto custa um negócio desse? Ela vende? Vende. Aliás, é mais fácil achar um chinelo de neve do que um sapato normal. Se não me engano é 25gp. Tá. O pessoal vai gastar o dinheiro deles com coisas mais importantes, mas, por acaso você tem alguma joia ou alguma coisa de valor, eu já fui um nobre um dia e eu meio que... Ah não, só 5gp, os meus shows. Eu meio que me sinto um pouco sem ser eu mesmo, sem um mimo de luxo. Ah, não tenho coisas tão... mimos tão pecados quanto a capital, mas a senhora na zena, ela encomenda muitas joias e as coisas que ela não gosta geralmente ela manda para cá vender. Ah, você tem alguma coisa até sem gp ou alguma coisa assim? Ah, eu tenho até 500gp. Posso dar uma olhada? Ela olha pra você assim desconfiado. Ah, eu... não se preocupe, você pode confiar em mim. Você parece ser um menino direito. Aí ela custa uma caixa debaixo do balcão de bijuterias, tira a etiqueta da Marie Claire e... Não tem rogue nesse grupo, não. O que que ela tem, hein? Aí tu olhou lá no fundo só olhando, né? Não, ela tem as gemas... várias gemas, até 500gp, então a maioria das gemas comuns. Ela não tem coisas muito tropicais, né? Tipo água marinha, essas coisas... Não sei quais joias são tropicais, eu não faço a minha ideia. E é... bijuterias, tipo anel de cobre, anel de prata, Coisa... é... joias... simples, assim... Agora é muito... e algumas coisas completamente tapafurde, né? Tipo um pingente de cristais, entrelaçadas como se fossem flocos de neve... É... coisas... devem ser as joias que a Nauzena recusou. E aí essas são as mais caras. Justamente o que você quiser, ela tem. É aquela mágica do destino da história. Beleza, então... olhando pela imagem do personagem... Vou pegar um par de brincos de... de topaz, sei lá... Uma joia amarela, o que que tem? Não, tem partes amarelas também. Pode ser um par de brincos de quartzo. Gemas amarelas. Algo que não seja muito caro. Procurei gemas amarelas, apareceu ovos. Isso também. A gente acabou de vender um Tiger's Eye, Tafael. Aí, ambar, é... citrino, amarelo. É... quartzo, como eu disse, é o de tigre, amarelo. Turmalina, amarelo. Pode ser, então, um joia de quartzo amarelo. Um par de brincos. E eu compro também, eh... no valor de 100 GB e um... um par de... botas de neve pro... Novesh. Eu pago, tá? Eu já queria ter tudo meu. Isso é presente. Você não cobra presentes. Você tem outras coisas pra se preocupar, novesh, e... você provavelmente vai ter mais gastos do que o outro. É que você comprou um anormal e comprou o da Adidas. Ok. Aí tudo bem. De grife ao sapato de neve. Eu? É. Eu passo pro... Meu Deus. Graças ao seu dinheiro eu poderia esquentar minha casa por mais... é... é... por muitos meses. Obrigado. Não se preocupe, use ele pra... pra se proteger, mas também ajudar as pessoas na vila, como você disse que fosse. Você gostaria de comprar um cinturão da Constituição mais dois? Ah... Felizmente nossos recursos estão escassos, mas... Assim que... Conseguirmos juntar mais dinheiro... Bom, provavelmente voltaremos aqui. Constituição. É. Mas sou realmente obrigado pela ajuda. Sim. Ela também tem essa belíssima armadura de... Tudo as líderes mais dois. Mano, se você falar que você tem uma... sei lá... role avenger, eu... eu caio. Mas... Ah... Eu vou avisar meus companheiros. Aí elas estão interessados. Ela... Eu imagino, eu com espada dessa, ela peço chutar alguma coisa debaixo do balcão. Mas essa... obrigado... É o que é isso? Obrigado mesmo pela ajuda, e eu... Eu vou deixar meus amigos... Informar a eles sobre os itens que você possui aqui, e caso algum deles tenha dinheiro ou interesse... Pode ser que eles venham. Obrigado, senhora. Obrigado a você. Que a neve nunca cubra seu destino. Obrigado. Eu entrego um par de coisas para o Norveg quando sair. Oh, Norveg. Pode ser útil. Ah, é. Onde é que você comprou isso, moleque? Você vê um arco curto ou obra-prima também. Um lugar aí, dá-lo. Ah, eu falo os itens que eu encontrei lá em cima pro pessoal. E tem uma senhora simpática lá. Tô indo lá. Ok. Vamos até lá. Beleza. Ah, mais fregueses desconhecidas. Olá. Meu nome é Verana Stolia. Olá, senhorita Verana. Ouvi dizer que a senhora vem de... Sapatos de neve. É, elas não são realmente feitas de neve. Sapatos para neve. Exatamente. Tem os de todos os tamanhos. Marcas. 42 aí. Nossa. É... Pés tão delicados e pequenos. É que aí todo mundo é grande, né? Todo mundo é o UFO. É. Uhum. Acho que eu vou querer uma de criança. O que é um monemiminho que eles têm... É gigante. Mas o seu tem que ser não só de criança, como tem que ser pra três dedos. Vocês acham o sapato de neve e os itens? Você perguntou pelo quê? Você viu que ela tem bastante ervas do norte, algumas que você não conhecia, tem uma seleção bastante eficiente de ingredientes de alquimia. Mas nada raro. Tudo bem, na verdade eu preciso começar a montar o meu laboratório de alquimia. O raro é só te mostrar as 4 e 20. Tipo, Herbert, um alquimist lab é caro. Tem um portátil, portátil e alquimist lab, que é o laboratório de alquimia portável, que é a coisa que contraria a física mais do que o escudo Capitão América. Esse laboratório de alquimia portável, tem tudo que é um laboratório, que é uma sala inteira, tem numa maletinha que você carrega com uma mão. Não, é aquele Transformer. Aperta o botão. E é tudo pela metade do peso, cara. Pois é. É magia. Então, eu tô procurando um desse. Ou coisas o suficiente que eu possa montar um, sabe? Tem coisas que poderiam ajudar a montar, você acha que com uns dois dias de trabalho, você consegue montar com os equipamentos da loja mesmo, improvisado? Beleza, já que talvez eu fique por aqui, eu vou, eventualmente, eu vou começar a conversar com ela sobre isso e, quando ela tiver um tempo, eu venho aqui, começo a fuçar nas coisas da loja, pago adiantado se precisar. Perfeito. Ela diz que vai providenciar, você dá pra ela os equipamentos, ela vai providenciar a montagem. Muito obrigado. E na oveste você nota também uma coisa que os outros não tinham visto, que é um cartaz de procura-se no mural da loja. E quem fica nos cartazes? Um corvo. Procura-se. É, corvo bruxa. Perigoso. Inimigo da senhora. Uau. Ele tem alguma coisa que identifique ele de outros corvos, ou parece que é um corvo normal mesmo? Parece que é um corvo mais encorpado, mas parece que é só um corvo. Uhum. Não lembra os que fugiram da gente, né? O que fugiu da gente, né? Não. É... Aqueles eram corvos normal. Esse parece ser um... Um corvo malhado. É um corvo do Lola. É. Fala pro Lola que quando ele achar o corvo favorito dele é pra ele avisar a gente. Ok. Ok Existe alguma legenda nesse procurado? Diz onde ele foi encontrado pela última vez? Não, apenas é recompensa vivo, riscado e morto Sem moedas de aluno E ai gente? Quer aprender a atirar em pássaro? Eu? Eu aponto para o cartaz A gente pode me procurar ali É, mas vamos uma coisa por vez Não sei se a gente encontrar ele no caminho Eu vejo porque não É Você que vai pegar esse bicho Olha para o nome Bom, estão todos felizes com o que temos? Uhum Então vamos até a Doninha Branca O lugar está vazio Ok Vocês não veem outras Tecnicamente a porta é essa aqui Ok Obrigado pela hospitalidade Não são todos Não são todos aqui da cidade que possuem uma Coagialidade tão grande Caramba Caramba Que isso Uma coisa que você nota É que Existem vários espelhos Espalhados pelo bar Pela taverna Pela taverna Cara eu vou estudar essa mulher É raro É raro Termos vigilantes nessa cidade É Muitas pessoas temem É Viajar Cada cidade governada por uma Uma das senhoras brancas Diferentes E elas possuem as vezes leis diferentes E as pessoas temem que Quebrar leis que não conhecem Coisas assim Mas venham Venham tomar um chá Vou entrando No momento que eu estou entrando Tipo Como que é esse local Onde a gente está Além dos espelhos Tipo ele parece ser o local Mais rico Mais confortável Mais seguro Talvez que Talvez ela esteja recebendo Tipo um pouco mais de Recursos do que uma taverna No local pareceria ter condições De conseguir Não É Parece ser um lugar Realmente Tipo assim É Que trabalhadores cansados Vão Para sair da nevasca Assim é um lugar Você vê que tem duas Alareiras É É Um lugar feito mesmo Para aquecer Almas Cansadas Bem Bem De De Trabalhador braçal mesmo É Senta em uma Cadeira É Realmente Passamos por um longo caminho Foi uma longa viagem É Sempre bom ter um local Para descansar É É É É Nós Temos um chá Muito famoso Aqui na Na região Mas É Existem Também Imagino que algum de vocês Gostaria de beber algo Mais forte Nós temos um Conhaque Agora É É Esses Vocês Pagam do 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 que eu tô oferecendo é um chá eu não sei o chá só pra abrir o apetite eu vou provar o chá você tem algo pra comer aqui? sim, sim nós temos bastante carne de alça cozido, guisado e algum couro assado me vê um cozido que vocês tiverem eles não tem opções veganas pode ser um cozido ou alguma coisa pra mim o que vocês vão querer absorver? é um guisado é, um guisado tô nessa também tchau um guisado beleza ela serve, o homem prepara e ela serve pra vocês não é nada assim muito saboroso mas enche o bucho guisado é tipo um sopão parece pra você é um sopado que é muito servido no frio eu aceito um guisado também é, que em casa eu costumo fazer com molho de cerveja eu e o cara não parece bom é, e aí? é, 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 é todos bebem chá? não 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 eu não acredito em chá eu não gosto de chá é contra a minha religião cara, que religião é essa , velho? eu tenho um guisado ah, você tem algum? que eu tenho um guisado? ah, caio, se você tivesse assistido isso calma ele é acho que o caio foi dormir oi? Você não é daquele deus de nada, sei lá, Ivo Ele foi dormir lá, 8 horas da noite ainda Acho que eu tava meio exodo É, não, mas quando você estiver assistindo isso, aí, é... Quando o Peppa chegar na parte de Jad Regent, que se tivesse limonha do chá, pode me mandar bala que é tudo mentira Ah, vocês tem vinho ou algo assim? Precuro É difícil conseguir uvas nessa cena, mas nós temos algo parecido O que seria algo parecido? Suco de batata estilado Fermentado É bem conhecido como vodka Exatamente Direto na terrinha aqui do lado, chama a Rússia Nós temos o Mikko local, chamado Wintergill Moonshine Só para aí, você vê que é uma coisa bem caipira mesmo, feita na lambique no fundo da taverna Ah, aí é que é bom Pode ser um desses Depois passa o quanto tá ficando o negócio aí A hora Mas é sério que nenhum de vocês vai tomar meu chá? Acho que eu vou só tomar, cacete Eu tomo Ah, tá bem Eu não Todo mundo falou, ah, eu experimento o chá, eu experimento o chá, só eu vou tomar essa porra? Cacete Cê quis brincar? Calma, eu também vou experimentar Bande gente malucada do caralho É o Harlock e a Ayla que vão tomar Era de brincadeira Eu falo pra ela, um bom guisado não precisa de acompanhamento Ah, já vi que você, é, é, pessoas que não recusam comigo E aí todo mundo vai comer do guisado? Sim Sim Sim, eu tô comendo, eu tô bebendo chá, eu tô pagando Tpk É, os personagens novos de vocês vão ser, não, não sei É, só pra avisar como alquimista Como alquimista eu tenho resistência a Poison, tá? É, cara Vocês todos morrem de maldição líquida É, Ayla Faça um save de ver Nunca peça o will pro bárbaro Pô, vai te catar, eu tenho uma will razoável Você pode mais a caminha Relaxa Uma will razoável É o meu dado que não vou ver Ok Eu tô falando, gente, não consigo mais de 10 Beleza Você vai tomando chá E, é, de repente você fica um pouco tonta E você acorda na banheira de cheio de gelo Não, mentira É Você ouve um sussurro, assim Vocês têm que ir embora de Izen Peraí que eu vou sussurrar no microfone Vocês têm que ir embora de Izen O mais rápido possível Vão embora de Valdes, vai Convença seus amigos a irem embora o mais rápido possível Você tá tomando uma sugestão É E aí, ela continua servindo a comida, sorridente pra todo mundo E aí, ela continua servindo a comida, sorridente pra todo mundo É uma Você, tipo assim, tá acreditando nessas palavras que foram sussurradas pra você É como se fosse uma ordem pra você Mas ele sabe que alguma coisa foi sussurrada pra ele, isso é uma coisa que ele acredita que é dele Não, depois ele, na cabeça dele, resolveu tomar essa decisão Eita, o personagem tá, tipo, obrigado pela estadia e tudo mais, mas eu acho melhor a gente já ir embora Eu queria conversar um pouquinho com vocês, né A gente já tinha terminado de comer ou estamos comendo ainda? Não sei, você espera todo o terreno de comer ou você já para na mesma hora e fala isso? Se alguém disser não, eu quero continuar, eu só olho pra pessoa e falo Um abraço de um... Não Tepecado E foi assim que aconteceu o último tepecado do grupo Teve um jogo que a gente convenceu a Ayla de que toda vez que ela abraçava alguém, ela matava a pessoa É verdade Foi muito bom É, deixa eu ver É, tecnicamente, todo mundo pode tentar um senso imotível pra notar que Ayla está estranho Beleza Eu não vou tentar porque eu acho que todo mundo é estranho aqui Preconceito Não Depois de conhecer vocês foi conceito pós-formado Né Eu acho que ele percebeu que a Ayla está estranha como se tivesse sob efeito de encantamento Já tem dispel magic, né Aster? Gostaria Tem nem mais gente de nível 2 ainda Eu sei, é brincadeira, exatamente por isso É a pior hora pra acontecer essas coisas É a pior hora pra acontecer essas coisas Tô tentando entender o que exatamente aconteceu com ela Gente, tá tudo meio comigo Eu só acho Retornou alguma coisa, Eric? É, na primeira rodada você é... A questão é... Eu não acho que a Ayla tem algum item mágico Nem ninguém aqui Não... Ah não, pera Aí de repente o 2 está no pé e no corpo Nossa, é verdade, ela tem item mágico Não, tudo de boa, mas eu estou segurando lá 3 rounds O taberneiro puxa uma besta do tamanho do mundo Uma heavy crossbow e diz assim Nada de bruxaria na minha taverna Aster, que diabo você está fazendo, cara? Calma, ele fica calmo Só acho Tipo, talvez vir aqui, talvez seja uma má ideia Cara, tipo, você fazer magia em tavernas não costuma dar certo Somente quando alguma coisa acontece de ruim, Alok E eu acho que eu concordo com a Ayla nesse ponto Eu acho que a gente já ficou tempo demais nessa taverna Eu olho pra... Pra taverneira Eu não acho que foi o que a Ayla quis dizer, mas tudo bem É, na taverna Eu tenho certeza que não foi o que ela quis dizer E é por isso que a gente deve sair E eu estou olhando um cara feia pra taverneira Pra mulher e pro carinho Obrigado pela hospitalidade mais uma vez E eu deixo o dinheiro do Guzada em cima da vez Eu te levanto Eu espero que vocês saibam bem pra quem vocês devem a aliança Todos... Pelo bem De... Nossos vizinhos Nós só apenas queremos Pais aqui nessa cidade É... Eu percebi isso Eu tô com aquela cara de Eu não estou com eles O chá de vocês parece ser realmente... Interessante De outra coisa É... Você tentou continuar com a... Com a... Com a... Magia? Não, eu parei Logo que o cara pegou a besta Beleza E falou pra parar Se eu for fazer alguma coisa não vai ser aqui Eu quero começar com ela antes É... Todo mundo faz um... 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 Perception Um... 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 Hila, o que que eu diga? A controlada conseguiu Um... Um... Eu preciso de atenção na besta apontada pra mim Aila, você viu, por um segundo, um olho no espelho. Eu já estava com esse pressentimento. Os espelhos são os olhos das bichas. E, tipo, com tanto espelho assim, eu tinha certeza que ela era uma desinformante. Ela fica, ok, tchau, e ela já vai. Eu deixo as ladras em cima da mesa, eu vou logo atrás dela. Eu não sei exatamente o que aconteceu com ela, mas... Eu não sei se ela vai fazer alguma besteira, ou... Que diabos aconteceu. Ela fala isso com muito... Chega até sair suor. E ela consegue, porque ela não sente tanto... Helok, você pode ficar e terminar seu jantar se quiser, a gente está saindo. Ok, eu posso terminar meu jantar? Eu estou perguntando para o taverneiro. Claro que sim. Claro que sim. Nossa, eu não ficava depois dessa. Pra saber se isso é ironia. Eu também não. Ele disse que sim. Eu... Eu sento, puxo um garfo e facas... Ele baixou a besta. Ele baixou a besta. Nossa, galera, moleque! O pessoal riu, eu não consegui ouvir. Baixou quando... Quando a Aston parou de castar. Ah, beleza. Vamos comer. Ah, até que eu fico aqui. Beleza. Gente, precisamos sair daqui agora. O que aconteceu, Helok? O que você viu? Ah, nada. Só pensei comigo mesmo. Que esse negócio de... Bruxa. Cavaleiros dessas bruxas. E outros mundos. É simplesmente uma loucura. E eu quero sair daqui. Como também olhar para um espelho e te morrer. Um olho. Um olho. Eu acredito em você. Ah... Acredita? Então bora. Bora, vamos. Ah, eu estou levando ele. Vamos voltar para aquele portal. Ah, para o portal não, mas... Teste de inteligência. Teste de inteligência de todo mundo. Teste de inteligência. Pura? Pura. Quer dizer, menos Harlock que não tem como saber. Ah, eu ia já rolar. O Nalvesh foi bem. Tanto o Nalvesh quanto o Aster a gente se lembra imediatamente que já viram um olho no espelho antes. Sim. Por isso que eu acredito nela, sabe? No rosto da boneca que vocês lutaram, um dos olhos dela era um espelho. Era um espelho. E refletindo no espelho tinha um olho que não era o olho de nenhum de vocês. Ah... Ayla, siga com a gente até a casa da Nádia. A partir daqui e depois disso a gente vê o que a gente faz, mas vamos sair daqui por enquanto. Eu acho que eu ralo aqui, provavelmente se tiver algum interesse de onde encontrar a gente, ele sabe onde encontrar. Por favor, só vamos depois disso voltar pra casa. Ah... A gente vê o que a gente faz. Mas fique com a gente por enquanto. A gente vai seguir, mas com aquela ansiedade e preocupação. Com aquela vontade de... Quero começar a correr e voltar pro portal sozinho. Não, eu tô tentando usar uma diplomacia com ela pra, tipo... Tentar acalmar ela um pouco, pelo menos pra seguir a gente até a casa. Não sei se funciona desse jeito, mas... É... Quanto tempo você... Fica... Max, você fica aí até terminar de comer? É, só terminar de comer, depois... Pessoal... Você repara que... Que... Eles... É... O casal... É... Fica observando vocês... É... Fica observando você... E... Olham pro espelho várias vezes... E... Cochicham várias vezes entre si. Do tchauzinho... Assim... Quando eles olham pra mim. Ahn... E eles são rei. Eu fiquei também... Pra... Por conta do... Harlock, né? Você saiu com a gente lá fora? Não, eu fiquei na taverna aqui mesmo. Só olhando... Harlock. Eu tô de stealth aqui fora que eu vou subir os dois voltando. Tá, eu só avisei pro Kitten que eles sabem onde encontrar a gente. Uhum. E... Aí numa dessas eu queria escutar, tentar escutar. Faça... Um teste de percepção. Uhum. Yes! Mas é um gato. Curioso. Espero não morrer só. Então... É... Você acha que eles vão embora mesmo? Eu não sei. Mas os guardas já estão chegando. Se eles vão sair por bem, eles sairão por mal. Espero que nenhum cidadão de Hadesby se machuque. Aí eles notam que você tá observando disfarças. Nesse... No... No... Aproximado no Harlock assim... Uhum... Dá pra correr um pouquinho mais rápido? Se ele tiver... Estourando... Gato assim, o resto esquisado, pago, foi embora, chateado, porcaria de gato Sete Tô indo Ajuda os outros, não, a gente não vai esperar você comer Eu vou seguindo atrás dos dois que ficaram pra trás Mas eu vou seguindo o Stealth, não por causa deles, mas por causa de qualquer coisa que possa acontecer, tá? Com eles Eu vou pra zona lá, é isso, pra cá Bom, a gente chega aí, tranquilo, sem nada Sem nada, seria normal Agora você nota que as ruas da cidade estão um pouco mais vazias Tá, eu chego, né, fecho a porta A gente tem que... Cara, todos uns cortados muito loucos Ah, desculpa Ainda tá dando? Não, pode ir Não, pode ir Não, pode ir É, o Discord tá no vermelho Agora tá no vermelho Não, agora tá fogo Ah, agora tá fogo É, não, agora voltou Então, precisamos sair daqui Ah, você também? Ah, Ayla, me desculpe pelo que eu vou fazer e... Bom, eu falo o nome do espírito lá de novo da casa É, eu prometo que eu não vou fazer mal em nenhuma casa Só quero saber exatamente o que aconteceu com a minha amiga E eu conjuro Detect Magic, não Enquanto ele conjura eu vou falando Então, é... Precisamos sair da cidade Tá vindo guardas Pelo jeito Já sabe que estamos aqui E parece que não vai vir muito pouco, não Vamos buscar a Nadia e ir direto pro lugar de fechar o portal, é? Aqui tem Guardas, como você sabe essas informações? Ah, escutei eles cochichando... Com o que eles estavam falando? Estavam conversando entre si Mas pelo jeito... Não só estavam eles lá Digamos assim Ah, os espelhos Eu já suspeitava quando entrei lá E a reação da Ayla só confirmou Uhum Ah... As luzes estão bem vazias Então... Acho que não vai demorar muito pra eles chegar Ah, se você quiser vir com a gente Essa é a hora Eu não sei exatamente o quão você está envolvido com a cidade Ou o quão você pretende ficar aqui pra descobrir o que está acontecendo Mas aquilo que você viu lá na taverna Bom, eu tive que agir Alguma coisa aconteceu com a Ayla Não sei exatamente se foi o chá, mas muito provavelmente deve ter sido a causa Aqueles espelhos que estavam no local era simplesmente uma... Mas eu estou meio chato também Sim, mas a maneira... Tipo... Nem tudo funciona da mesma maneira com todos Você pode ter resistido a um efeito de uma magia ou de uma maldição Coisa que a Ayla pode não ter resistido A maneira como ela agiu naquela... Na taverna não é o que ela é normalmente Ela seria a primeira a dizer e a enfrentar... Que ele... Que ele ia enfrentar os nossos inimigos E acabar com... Essas bruxas Mas fugir da maneira como ela estava fazendo E com o medo que ela está sentindo agora Isso não é o efeito dela Podemos ir embora agora? Continuo mantendo o... Detect Magic na Ayla Ah... Você sente que tem uma magia sobre ela Qual escola? Enquantamento Era como eu imaginava Ah, Ayla, você está sob o efeito de um encantamento Provavelmente seu medo e sua vontade de sair daqui Foram causados pelo que quer que você tenha bebido naquele chão Rala que os espelhos que estavam na taverna Eram meios de comunicação Que provavelmente a taverneira e seu marido Tinham com as bruxas da região Ela provavelmente é uma espécie de informante E o que quer que aconteça aqui na cidade As bruxas provavelmente já estão sabendo É por isso que estão vindo os exércitos até aqui Pra provavelmente pegar a gente Se a gente ficar aqui... Bom... É melhor você nem esperar o que vai acontecer A gente precisa sair daqui logo Isso, Asten Você está completamente certo Vamos sair daqui e voltar Ayla, o que você está falando agora está sobre o efeito de uma magia Você vai se arrepender se tentar fazer isso Até porque você sabe das consequências de voltar Nós temos um objetivo aqui E ele é maior do que simplesmente a nossa vontade Se a gente não fizer isso Você sabe o que acontece, certo? Acho que alguém não passou no stealth Acho que foi o mestre A minha personagem está tipo Sem saber o que está acontecendo Sem saber o que fazer É... barulho lá fora Vala, envia o Fenrir para chamar a Nadia A gente precisa dela aqui agora É, Vala vai junto É... É... É o jeito E ele provavelmente é a pessoa com melhor faro Se ele tem capacidade de encontrar alguém Qual era o local de encontro que a gente tinha marcado com ela E há quanto tempo a gente ia se encontrar? O que você decidiu em retrospectiva É o que está valendo Tá, a gente ficou de encontrar com ela Daqui a 10 minutos Na saída da cidade Beleza É... Vamos seguir então Quando vocês saem da casa Vocês veem É... Duas duplas de guardas É... Cada lado da estrada Meio que patrulhando Eles viram a gente já ou ainda não? Não, eles estão patrulhando Tá, é... Mas eles estão vindo para a salvação Tipo, eles vão se encontrar bem na frente da casa A gente viu eles É Dá para a gente sair pela janela? Por aqui Dá Tem uma saída aqui no fundo, ó Você sabe, né? É Ah, ok Eu não tinha visto ela Não, a gente gosta da janela, né? Ah, não sei Não é? A gente sai pelos fundos e... Eu não sei... Tipo, eu falo para o espírito da casa Eu não sei se eu perdi muito, mas... Por favor, se for possível Atrase eles E vamos sair pelo fundo E fique bem É bom Ah, eu acho que ele consegue se proteger melhor que a gente Tchau, até nunca mais Todo mundo faz Pelo menos um teste básico de futividade É, deu Ah, futividade Que a nossa futividade seja melhor do que a deles Ah, futividade Querida e bela fut... Todo mundo mediano É, vocês saem da casa E é... É... Conseguem evitar facilmente os guardas Vocês só ouvem gritos O que é isso? Ah, a panela voou na minha direção Socorro Adorei esse espírito Ah, o cachecão está me for... Ok, a gente segue em direção ao ponto de encontro Esqueci só de botar vocês Espera aí, só um minutinho Agora que a minha personagem está ansiosa Por causa da magia Ela fica... Já cheguei Já cheguei Não tem nada Não tem nada Vocês percebem que um homem com uniforme diferente Aparentando ser... É... Um líder Está próximo também E ele está atacando... Sim Nossos companheiros, né? É... Nádia está... Está... É... Cercada Ela não está armada E aí Fenri A... É... Estava arrojando para os guardas E aparentemente o... 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 O capitão veio E tentou dar um chute nele E ele está lá lutando Os dois estão lutando Uhum Maldito cachorro Então ele fala em Scald Assim Cachorro, idiota Vou matá-lo Quer dizer Mate o maldito lobo Eu só respondo lá de trás Tipo, para chamar a atenção deles mesmo Ah... Deixem eles em paz Ah Isso é abuso de autoridade São os... São os... Os fugitivos que a mestra descreveu Vamos... Levem-nos também É, porque eu posso responder Atrás dessa casa? Pode Obrigado Ele saca as armas Com a iniciativa Vamos lá Eu rolo furtividade Para esconder Atrás dessa casa? Ah... Rola pra reforme A tabela de iniciativa Já está aí, já? Opa Isso é também De uma coisa Uma coisa muito importante Nem para a iniciativa Do último combate? Não Música Música de combate Boa Então Ah Parabéns A sua roupa que agora é preta Viro branca com a neve Em teoria Eu poderia também Me esconder atrás da casa Já é tarde demais A sua roupa Asterne Seus amigos nos abandonaram Pergunta A Ferri não A gente Ah, foi mal Ok Sentimentos agora Aqueles que eu Não queria estar Sentindo agora Mais uma coisa É certa Meu amigo Eu olho para aquele Que está perto do Fenrir Machuca Tenta machucar O pet da minha irmã Mexe comigo também E Os olhos dela Começam a brilhar Vermelho Entra em fúria Puxa Arma com Uma swift action E eu acho que Dá pra dar charge Né? Tá Em teoria Dá charge Não, não Aí é a neve feliz Não, eu estou com o sapo Agora é ver se eu tiro mais de 10 no ataque Eita Acho que você levou alguém Mexe com alguma coisa da minha irmã Mexe comigo Não brinquem com a arma Você Trespassa O sargento Com a sua arma E leva Um golpe Praticamente mortal De 37 de dano Ai Cacete Imediatamente morrendo Caralho Caralho Então Quase mortal Sabe aquelas Aquelas cenas Do mangá Bézer Que tem literalmente O torso A parte do Torço do cara Voando É exatamente isso O torso dele com o resto Foi para aqui Tá ligado? Metade dele cai para um lado E outra metade E outra metade E cai para o Exato Cara, acho que isso foi quase o intimidade automático Né? Ah não, já olha com o olhar Ele manda ele combater E aí ele tenta derrubar um dos guardas O problema é que a ficha dela está no nível 2 ainda Então Deixa eu ver se os ataques de ferro estão aqui mesmo Aí quebra as pernas Acerta Tá no propósito de eu não ter que olhar como funciona o trip Ele derruba o vanguarda Esse aqui tá prone Hum, agora que eu me lembrei que eu dei charge Eu tirei trito no ataque Esse guarda Tá Assustado Vou marcar aqui que ele tá shake Espontaneamente shake Só não achei o shake Espontaneamente com um peso a mais nas calças É, espero que esteja esse aqui Mas ele mesmo assim Amedrontado Tenta dar um ataque em Fenrir A armadura dourada virou um leve toque de marro E acerta certinho Fenrir leva um golpe de espada E damos o ganito Nao, veste Esses dois brothers aqui estão unaware a mim, né Totalmente Vou cravejar eles Não sei se acertou o primeiro Não sei se acertou o primeiro Ele tem um flat footer Mas eles estão com a armadura apresada Flat footer deles é 15 Errou Mas o segundo acertou É O guarda Leva uma flechada e cai O outro tenta se levantar E libera um ataque oportunidade Nadia aproveita e dá um chute nele E consegue derrubar ele de novo Ah, Rock Eu corro em direção a Nádia Perguntando se você está bem Estou Muito obrigado por Tentarem me resgatar Mas vocês poderiam ter ido sem mim Vambora, mulher Eu Eu Em fúria E ainda Com o sujeito Eu grito TANTO QUE EU QUERI Agora que ela saiu dali Eu Né Vamos ver Oh, tristeza Cara, eu vou atacar uma bomba E não vai ser de cura Aqui no meio dos guardas Olha a explosão Bomba de que? A bomba Bomba normal De fogo? Fogo Bomba Eu Dei 15 de dano No nada E Você acertou Descer deles Eu toquei no chão Na verdade Eles tem que fazer Save de reflexos Famba Eu dano no nada Falei, cara O chão tomou O chão tomou 16 de dano Ah, toma essa chão Nossa, alguém rolou um zero Ó, alguém passou O cara que passou Toma metade Não desse dano 4 5 6 Aqueles só vão tomar o dano de splash Ficou que tá aqui no meio deles Então era 7 de dano só neles Mas foi justamente Que já tinha tomado dano Aí ele cai também Ok Essa foi a fúria mais rápida Que eu gastei em toda a minha vida Essa foi a batalha mais rápida Na verdade Caralho A gente não deu tempo deles agirem Sim Só ferir que apoiou Mas vai dar um agir Onde é dano, enfim Cara, o que tem aparece aqui Mirado com a flecha Ver todo mundo Ué Ué Agora eu vou agir Ué Ok Ah Ah, já Aliás, já Para a flor Entra em padiga Ah, Nadia Você tá bem Estou bem Mas É Agora vocês vão ser perseguidos Pelos guardas também É, a gente não pode ficar aqui na cidade A gente precisa sair Você vem com a gente? É Vou Rápido Peguem as roupas dos guardas Nós podemos usá-las como É Para Como disfarce É Disfarce ou loot Eu olho para o quadro que pontei no rio É, acho que melhor não Eu acho que eles não têm soldados pequenos De qualquer forma Só para explicar Por que vocês pararam No meio da fuga Para pegar loot É E aí Vocês Vem que Existem Vários guardas da cidade Vocês Conseguem Evadir E sair da cidade Em rumo A torre pálida Continuaremos isso Na próxima sessão Me diz uma coisa Rapid Eu lutei aquele Entre aspas Ah sim Luteou É Ele foi partido no meio Mas a armadura não foi Eu tive a maior Preção É É Na parte que a armadura Teve uma falha No corpo dele É que na verdade Sabe aquele Técnica de arte marcial Que você dá um murro no tijolo E quebra outro Da pilha de tijolos Então Você deu uma espada nele E partiu A carne Mas não partiu Tantas vezes que eu vi O grande Van Damme Fazer isso Bom Já está tarde 11 horas da noite Quer dizer 11 horas da noite Aqui no Salvador Meia noite No resto do país E É só em Salvador Que não tem No Nordeste Eu decidi Que não tem É Então Novamente no Nordeste Salvando o país É Obrigado Pela participação De todos É As aventuras Do Dos nossos Aventureiros Extremamente Bem Bem Preparados E cheios de críticos Agora Na próxima sessão Provavelmente Vamos explorar A Torre Pálida Embora Ninguém saiba Exatamente onde é Mas Nadia está aí Para isso Comentários Considerações Sinais Merchan Eu só queria dizer Que meus críticos São pura cagada Isso aí Não fique Cara O importante É que o crítico Foi no boss E se levou ele em um turno Continua assim Beleza Então Como Os representantes Do Keepers Aqui Eu posso dizer Que Caio está bem Está Diz ele Que passando frio Em Manaus Então Não sei como Isso é possível Eu acho Que ele deve Está doente Ele está doente Ele Está ficando o dia inteiro No ar-condicionado Nossa Ele falou que ficou tremendo O trabalho hoje Ele está Atualmente Ele está com febre E dormindo Mas Que bom Ele se acostuma Com o clima de lá Então A gente ainda não tem Uma previsão exata De quando Caio vai poder Voltar a jogar Barra mestrar Então Por enquanto Acho que De jogo A gente só tem Só vai ter sido Hebert Quando As estrelas Se alinharem E A gente poder Jogar de novo Se não Talvez Semana que vem Tenha jogo Do Tomate Um dos jogos Que o Tomate Do Cunhado de dados Mestra Que Ou é GURPS Ou é Quinta edição A gente vai Descobrir Só Terça Feira Que vem Então De resto Só se O Fael For Transmitir O jogo De Kingmaker De novo Não Transmite Não É preguiça Play Nossa Deu meia noite Tem que tirar Comida dos gatos Vai lá Valeu Pessoal Valeu Que a neve Não Suba No destino De vocês